Qualic, 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 qual Treme, 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 treme Cole, 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 cole Bota o bumbum pra balançar Então chama elas pro duel Bota o bumbum pra balançar Cole, 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 cole Bota o bumbum pra balançar E o DJ vai parar pra ver Gustavinho fez mais uma exclusiva pra você Pra você, pra você Vai, 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 vai Na treme, 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 treme Na treme, 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 treme Na treme, 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 treme Vai, 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 vai Vai, 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 vai Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Olha a sequência do Pente Pente, vai, vai Um Pente, é o Pente, é o Pente, é o Pente Olha a sequência do Pente Traição é traição Romance é romance, amor é amor e o lance é o lance Traição é traição Romance é romance, amor é amor e o lance é o lance Delícia, 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 del Delícia, 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 vai de ladinho Vai de ladinho Ai, 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 tá gostosinho, gostosinho, gostosinho Ai, ai, tá gostosinho Fala pra ela, fala pra ela Você tá querendo eu vou te dar, para de charminha e vem pra mim Aqui tem conzom, aqui tem gugu, aqui tem Yuri, tem Diogu Na hora do amor quando eu faço trabalho, você geme e se arrepia E fala no meu ouvido, havaiano tá uma delícia Ai que delícia, ai que delícia Delícia, 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 delícia Vai de ladinho Vai de ladinho Ai, 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 tá gostosinho, 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 ai, ai, tá gostosinho Fala pra ela, fala pra ela, fala pra ela Você tá querendo eu vou te dar, para de charminha e vem pra mim Aqui tem conzom, aqui tem gugu, aqui tem Yuri, tem Diogu Na hora do amor quando eu faço trabalho, você geme e se arrepia E fala no meu ouvido, havaiano tá uma delícia Ai que delícia, ai que delícia, 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 delícia Esse é o bonde da dancinha que rabisca as novinha Vai quebrando, vai quebrando Esse é o bonde da dancinha, da dancinha, da dancinha Vai, 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 vai A minha nozada gosta muito e o mais velho gosta pera Ah, 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 não tem jeito, me encharada na pavela Até quem não dançava, hoje em dia bosta a beça Quando o sol tá da bacada, todo mundo quebra Esse é o bonde da dancinha que rabisca as novinhas Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando Esse é o bonde da dancinha Novinha tu me cedus 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 Sou safada pra caralho, gosto muito de um piru Ai, 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 ai... Novinha tu me cedus Novinha tu me cedus Ai, 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 ai Novinha, tu me cedou Quero ficar na boca, na chota, no cu Quero ficar na boca, na chota, no cu Novinha, tu me cedou Eu quero foda com três Eu quero foda com três Novinha, tu me cedou Sou safada pra caralho, gosto muito de um piru Novinha, tu me cedou Novinha tu me seduz Novinha tu me seduz É minha voz do rosto É a ponta de regressiva Faz mina mexer o bumbum 5, 4, 3, 2, 1 Ela fica de 4 pra mim Ela fica de 4 pra tu Joga, joga Joga, joga Funga, Funga Funga, Funga 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 É a contagem regressiva Faz mina mexer o bumbum Cinco, quatro, três, dois, um Ela fica de quatro pra mim Ela fica de quatro pra tu Joga, joga, joga bunda Joga, joga bunda F dormir, se ficar e fica 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 Ficais, 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 ficais Não tô te ouvindo, me acompanhe Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui Lá tu pumba com o amigo, aqui tu pumba com o magrim Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui Lá tu pumba com o amigo, aqui tu pumba com o magrim Não tô te ouvindo, me acompanhe Pumba, 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 pumba lá, pumba aqui Pumba, pumba lá, pumba lá, pumba lá Pumba aqui, lá tu pumba com o amigo, aqui tu pumba com o magrim Mexe, 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 mex Não tô te ouvindo, me acompanha Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui Lá tu pumba com o amigo, aqui tu pumba com o magrim Pumba lá, pumba aqui, pumba lá, pumba aqui Lá tu pumba com o amigo, aqui tu pumba com o magrim Não tô te ouvindo, me acompanha Pumba, 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 pumba lá, pumba aqui Pumba, pumba lá, pumba lá, pumba lá, pumba aqui Lá tu pumba com o amigo, aqui tu pumba com o magrim Pesce, peixe, 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 peixe Bum, 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 bumba Mexe o peito, chavalho o bumbum Não tô te ouvindo, me acompanhe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vem moleza rebolando Vem moleza rebolando É o ritmo da favela Meu mano agora é aqui É o ritmo da favela Meu mano agora é aqui Minha novinha vem rebolando E rodando o dedinho Ela vem rebolando e rodando o dedinho Ela vem rebolando e rodando o dedinho Vem moleza vem pra mim É o ritmo da favela Meu mano agora é assim É o ritmo da favela Meu mano agora é assim As novinha vem rebolando E rodando o dedinho Tchau, tchau Vem rebolando e rodando o dedinho Vem moleza vem pra mim Vem moleza vem pra mim É o ritmo da favela Meu mano agora é assim Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama, 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 chama Para frente e para trás Agora no passinho Para frente e para trás Agora no passinho Agora o baile torna No passinho do pulinho É assim, ó Chama, chama, chama Um, dois, três, pulinho Chama, 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 худinho Dança, dança homem Dança a mulher, também dança os menozinhos A Curecão e o Riquel, sacode o baile todinho É assim ó, um, dois, três, pule Um, dois, três, pule Um, dois, três, pule Pule, pule Para frente e para trás Agora no passe Para frente e para trás Agora no passinho Agora o baile todo com o passinho do pulinho Agora o baile todo com o passinho do pulinho É assim ó, um, dois, três, pule Um, dois, três, pule Um, dois, três, pule Pule, pule Dança a mulher, também dança os menozinhos A Curecão e o Riquel, sacode o baile todinho É assim ó, um, dois, três, pule Um, dois, três, pule Um, dois, três, pule Pule, pule Joma, chama, 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 chama Chama, 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 chama Para frente e para trás, agora no passinho Para frente e para trás, agora no passinho Agora o baile todo no passinho do pulinho Agora o baile todo no passinho do pulinho Chama, chama, um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Pulinho, pulinho O Riquelme que lançou esse novo passinho Para o moleque da favela ir puxando o três Um, dois, três, pulinho Um, dois, três, pulinho Um, dois, três, puli Um, dois, três, puli Puli, puli